Olá pessoal, aqui quem fala é o Diego do canal Área 51 e há um tempo atrás eu falei para vocês que atualmente eu trabalho em casa, home office, de maneira remota. E falei também de um curso que ajudaria vocês no objetivo de também conseguir trabalhar de casa. Depois do curso profissional remoto, a cada e meio da minha amiga Sônia já está no ar. O curso vai te ensinar estratégias para você ter múltiplas fontes de renda trabalhando em casa e tudo ensinado de forma super didática. A Sônia trabalha comigo em home office e tem anos de experiência, pois já trabalhava dessa forma muito antes de isso virar uma tendência. Se você tiver interesse, eu vou deixar um link especial na descrição do vídeo para você conferir mais informações e adquirir o curso. Não perca essa oportunidade. No dia 4 de novembro de 1968, um voo da empresa espanhola Iberia tinha partido de Londres, na Inglaterra, e estava em direção à cidade de Alicante, na Espanha. A bordo da aeronave estavam o comandante Juan Inácio Lourenço Torres, o copiloto Juan Celdran Garcia e o mecânico de voo José Cuenca Paneque. O voo foi tranquilo e sem incidentes até chegarem na região da cidade de Barcelona. A esta altura, o controlador pediu que o piloto fosse para uma altitude mais baixa, o que era bastante incomum naquele trecho do voo. Por isso, o piloto logo imaginou que só poderia ser um outro avião, que poderia estar voando na mesma altitude do voo da Iberia. O comandante então pediu para o copiloto ficar de olho na parte externa, para ver se viu alguma luz ou algo se aproximando, enquanto ele colocava o avião na altitude indicada pelo controlador. De repente, um objeto surge em frente à aeronave, mas não era outro avião, pois as luzes e o comportamento daquele objeto não eram compatíveis com uma aeronave comum. Por isso, o comandante decidiu não avisar o controlador de voo sobre o que estava vendo. O OVNI estava a apenas 10 metros de distância do nariz do avião e era extremamente luminoso e esférico, com sua luz mudando de cor, indo para o branco, para o azul e depois para uma tonalidade acinzentada. O mais intrigante do fenômeno era que essa luz pulsava, como se fosse algo vivo respirando. Assim que o primeiro objeto surgiu, outros dois também apareceram, desta vez menores, mas também esféricos, e voavam ao lado do objeto maior, como se fossem uma única coisa. Tanto o comandante, como o copiloto e o mecânico de voo viram o fenômeno, mas para garantir, chamaram a aeromoça que foi até a cabine e confirmou tudo o que eles estavam vendo. De repente, as luzes do OVNI se apagaram por um breve momento, e quando se ligaram novamente, o objeto começou a se mover rapidamente em torno do avião, fazendo manobras impossíveis para uma aeronave humana. O comandante Juan, que foi oficial da Força Aérea Espanhola por quase 40 anos, e era considerado um piloto extremamente experiente e profissional, disse que as manobras e a velocidade que o OVNI estava fazendo faria qualquer piloto sofrer com uma força G muito superior à aquela que seres humanos conseguem suportar, o que causaria a perda de consciência do piloto e, consequentemente, a sua morte, caso essa força se prorrogasse por muito tempo no corpo do piloto. Foi então que Juan decidiu avisar o controlador de tráfego aéreo sobre o OVNI e o seu comportamento em torno da aeronave. Em certo momento, os pilotos também relataram que o objeto parecia um olho humano gigante, com várias marcas semelhantes a veias e uma tonalidade de luz que variava do centro para as bordas, e, mais uma vez, parecendo para as testemunhas que o objeto estava vivo e não que era uma outra aeronave. Inclusive, aqui mesmo no canal, eu já fiz um vídeo sobre a teoria de que os OVNI seriam, na verdade, seres vivos e não máquinas voadoras. Se você quiser conferir, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Apesar dessa impressão, logo os pilotos perceberiam que provavelmente o OVNI não era um ser vivo, pois os pilotos, em dado momento, tiveram a ideia de piscar as luzes do avião, a fim de tentar uma comunicação. O OVNI respondeu, então, piscando suas luzes, e o piloto tentou fazer perguntas em inglês para o OVNI, mas sem respostas. Porém, quando ele tentou em espanhol, o objeto aparentemente compreendeu, fazendo com que Juan imaginasse que, provavelmente, aqueles seres ou aquele ser havia lido a sua mente. E o combinado era que uma piscada significaria sim, e duas piscadas de luz significaria não. No total, Juan fez 20 perguntas ao OVNI, porém, ele não quis revelar todas as perguntas que fez o objeto e suas respectivas respostas. Isso porque, segundo Juan, após o incidente, ele foi alertado para não dizer nada a ninguém. Afinal, acidentes acontecem e pessoas morrem. Isso, claro, era uma clara ameaça, e por isso ele preferiu não arriscar, para ver se era verdade. Mas, pelo menos as três primeiras perguntas, Juan aceitou contar ao relatar seu caso. A primeira foi se o OVNI era desta galáxia, e a resposta foi sim. A segunda é se tinham intenções amigáveis, e, novamente, a resposta foi sim. Por fim, a terceira pergunta era se o objeto era tripulado, e a resposta também foi sim. Além de descobrirem que a nave era alienígena da nossa galáxia e eram amigáveis, ele também destaca que os seres tinham uma especial preocupação com a tecnologia nuclear humana. Depois de mais de dez minutos, o OVNI apenas acelerou, se afastou do avião e sumiu de vista. A aeronave logo pousou e, em um primeiro momento, os militares, liderados pelo tenente-coronel António Aleu Padreni, receberam muito bem Juan. Coletaram seu depoimento e informaram que eles também haviam detectado os OVNIs no céu, e viram pelos radares, quando eles se aproximaram do avião. Eles até mostraram os dados para o comandante. Porém, o incidente se tornou público, e a mídia passou a divulgar o caso. Os militares, então, entregaram uma nota oficial à imprensa, dizendo que, na verdade, os pilotos tinham visto o Vênus. Mas é claro que isso não era verdade, pois eles tinham admitido para Juan que sabiam dos OVNIs. O ministro da aviação espanhola, na época, general Lacalle, até mesmo disse internamente que as pessoas ainda não estavam prontas para essa notícia, e que eles não deveriam contar a ninguém. Ainda assim, o comandante Juan relatou o incidente com algumas ressalvas, como a de não contar as perguntas e respostas que recebeu do OVNI. Talvez porque algo nessas perguntas poderia ser sensível demais para a divulgação, e isso poderia lhe causar problemas. Seja como for, fica claro que o objeto visto naquele dia, em 1968, nos céus de Barcelona, não era humano. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. E não esqueça de se inscrever no canal, vira membro, se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram. E não esqueça de se inscrever no canal.